O que que tu quer falar pra mim? O que que tu quer falar pra mim? O que que tu quer fuder? Tu vai dar a buceta lá na providência, dar a buceta lá no MP O que que tu quer falar pra mim? O que que tu quer sentar na pipa? Tu vai dar a buceta lá no Nabucco, dar a buceta na pedaliza O que que tu quer falar pra mim? O que que tu quer tá em desespero? Tu vai dar a buceta, dar a jota, dar a buceta no cachoeiro O que que tu quer falar pra mim? O que que tu quer tá com tesão? Tu dá a jota, dá o cu pra tropa do maneirão Dá a jota, dá o cu pra tropa do maneirão Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra ele Hoje mulher, senta devagarinho Vai dar pra mim, vai dar pra mim Vai dar pra mim, vai pro boladinho Taca, toca, 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 check-ah, é bom, vem lá, vem lá, é cá, é bom, vem lá, vem lá, é cá, é bom, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, dá, dá a chota, dá a ufa, pajuá, pá, pajuá, pajuá, maneirão Tu quer falar pra mim? Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu vai dar o cozinho, tu dá pro vento Pra trocar dois faixas pretas, tu dá o cozinho, tu dá pro vento Pra trocar dois faixas pretas, tu vai trocar dois faixas pretas Nove, 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 levanta a saia, calcinha pro lado Já, já sabe, já sabe o que que mina trepadeira O seu som, o som nascendo, ela ainda tá de costa No beco, tô suave, descendo a madeira Daqui ainda, tô escutando o baile O DJ mais famoso que o David Guetta Os amigos passam a visão, aqui no baile, putaria rola Não pode brotar a mulher e convoca as amigas gostosas Chegando lá, tu só vai encontrar os mi Só lá, neto, bebê, hoje tem bala, tá na pista De que? De lançarada, com pão e balançada E na piroca tu vem dando xerecada Eu te apresento o comboio do madrabo DJ do baile, é brabo pra caralho Aqui no rodo, o vulgo dele é o mais falado DJ do baile, é brabo pra caralho Só tamborzão, ninguém fica parado BPM é 150, saando a buceta É o baile do Antares, tu já tá ligado Dois dias tipo rave, mas shake e micareta É o baile do rodo, tu já tá ligado Dois dias tipo rave, mas shake e micareta Só só tambor, tamborzão, ninguém fica parado BPM é 150, saando a buceta Tu dá o cozinho, tu dá buceta Pá troca dos faixas pretas Tu dá o cozinho, tu dá buceta Pá troca dos faixas pretas Dois, nove, 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 levanta a saia Calcinha pro lado Já sabe, já sabe o pique-me na trepadeira O sol no sol nascendo, ela ainda tá de costa No beco tô suave, descendo a madeira Daqui ainda tô gostando do baile Já é certo e elas brotam Sabadão já é de lei Vem pro baile da gaiola Elas bebem, fica louca se mordendo de tesão Quem te satisfaz é a tropa do Salomão Quem te satisfaz é a tropa do Salomão Jogo, joga xerequinha Jogo, joga xerequinha Jogo, joga xerequinha Dogo, joga xerequinha Esse é o R3 Caralho, caralho Broca, broca Broca, broca Broca, broca Brota, 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 brota Todo final de semana, já é certo e elas brotam Sabadão já é delay, vim pro baile da gaiola Elas bebem, fica louca se mordendo de tesão Quem te satisfaz é a tropa do Salomão Quem te satisfaz é a tropa do Salomão Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando Nela, não vem a culpa pedir namorar Tu gosta dos carinha que não presta Tu gosta dos carinha que não presta Tava com ela pensando em você E até aqui contigo tô pensando em ela Não veio a culpa fim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Tu gosta dos carinha que não presta Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra foder, tendo aventura Novinha, agacha e mama, se ninguém se cura Porque ela é do pau, só que é só que é sucessagem E o não negou uma massagem Eu de Glock, eu de Glock, eu de Glock, eu roço nela E ela fica à vontade no baile de favela No baile de favela, tô vidro, tô vidrado nessa vibe Tô vidrado nessa vibe, tô vidrado nessa vibe Quer falar de brabo? Logo meu mano, RD, trem, bá Ô brabo dos brabo Só pedrada, não tem jeito Não tem jeito Acabava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa aqui de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Tu gosta, 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 tu gosta dos carinha que não presta Tu gosta, 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 tu gosta dos carinha que não presta Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa menina é maluca Chega a noite no final do baile que tá meu nome na rua Me chamando pra foder, que eu dou aventura Novinha, agach, mama, se ninguém se cura Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem E o não negou uma massagem Eu de Glock, eu de Glock, eu de Glock Eu roto nela e ela fica à vontade No palio de favela, no palio de favela Que vui, que vui, que vui, que vui 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 Que vui, que vui, que vui, que vui 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 Que vui, que vui Agora você chama sua amiga Bota a mãozinha, bota a mãozinha no joelho, isso aí Chacalha agora, que vui Que vui, que vui Agora você sabe que é o choro, né mulher Vai desce, vai desce agora, cara Desce, jerequinha safada A gente só espera em relaxar Vai ficar molhadinho Quando eu tenho a maliguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma língua dan Então vai, então vai, então vai Espegando na metade Então vai, então vai, então vai Espegando na metade Então desce, então vai Desce, jerequinha safada Paca, as pernas, relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma língua dan Vai ficar molhadinha quando eu der uma língua dan Então vai, então vai, então vai Espegando na metade Então vai, então vai, então vai Vai, 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 vai Desce, jerequinha safada Vai ficar molhadinha quando eu der uma língua dan Vai ficar molhadinha quando eu der uma língua dan Então vai, então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então desce, não desce, não vai Filhão, faz a melodia, ela se solta, não se solta, rapaz Claro que se solta, essa melodia, ela vai chacoalhar meu fogo, não vai me chamar R.T. é putão dos ricos Pra mim você é o mais rica, cara É isso aí, meu lindo, é putareal todo estranho Filhão, faz a parada, eu chego Agora você chama sua amiga, bota a mãozinha, bota a mãozinha no joelho, isso aí Chacoalha agora, que rosguei, porquê não Agora você sabe que é o choro, né mulher Vai desce, desce agora, cara Desce, jerequinha safada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então desce, não desce, não vai Desce, jerequinha safada Aqui você espera e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai Esfregando na minha cara Então desce, não desce, não vai Vem lá, que se soltou, só no papo Da, então vai, então vai Então vai, então vai Tchau, tchau